Mais uma viagem, mais um destino e hoje é dia de Daytona Speedway. Hoje a gente veio aqui pra Daytona Beach conhecer esse autódromo que acontecem as corridas da Nascar. Gente, olha só como tá branco, tá tudo cheio de neblina, mas mesmo assim como a gente tá aqui, bora conhecer. Olá, meu nome é Audrey, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. É o meu cafezinho, peguei uma torradinha, sucrilhos pra variar um pouquinho de café. Aí pegou pãozinho, ovinho, leite com café e eu peguei uma bananinha. Mais uma bolinha. Olha, escutou? Bora então pra Daytona Beach, o Renato colocou aqui no Waze e vai dar uma hora e dois, rapidinho até, né? A gente precisa também parar pra abastecer de novo. Ah, nesses 20 dias vai ser, quantos? Dois tanques? E pouco, né? Acho que vai dar uns dois tanques e pouco, um pouquinho. A gente não vai sair, né? Amanhã e domingo, a gente vai ficar por aqui. Sair, assim, de Orlando, não é o que ele tá falando, vai ficar por aqui pela região. Olha que interessante, diferente aqui, ó. Também dá esse guardrail aqui. Aqui tem uma faixa, uma faixa só que vai pra lá. E é uma faixa que você paga um pedágio e é uma via expressa. E você vai de uma ponta até outra ponta, por exemplo, lá, ó. Vai pra essa Kirkman Road, a gente deve ir até... Eu não sei exatamente até quando que vai, mas é essa pessoa que entra aqui e paga esse pedágio. Ela não precisa ficar pegando o trânsito do pessoal que fica saindo. A pessoa consegue fazer a viagem dela rapidão, né? Bem mais rápido. Pode ter mais de uma faixa. Mais de uma? É, eu não consigo ver. Isso é interessante, né? Três faixas. Tem três faixas, o Rê falou ali, deu pra ver agora. Tem, tipo, dois carros, né? E a gente tava comentando aqui que aqui é tudo muito bem pensado, né? Nessas rodovias. E olha, são uma, duas, três, quatro, cinco faixas aqui onde a gente tá. Super largas, enormes, porque os carros aqui são gigantes, né? E isso aqui trava de tarde. E é só a tarde que a gente vê o trânsito. De manhã a gente não vê trânsito. Não sei como é, se o pessoal sai muito mais cedo, né? E de repente tem um trânsito, sei lá, seis da manhã, né? Aqui as coisas começam cedo, né? Você vai tomar café da manhã a partir das seis e pouco da manhã. A gente sai do quarto bem cedo. Só nesses últimos dias, né? Nesses últimos dois, três dias, né? A gente saiu um pouquinho mais tarde porque a gente tava muito cansado. E eram dias livres. Mas dias de parque é muito, muito, muito cedo. Então de repente pode ter um trânsito super cedo. Que muitas pessoas vão trabalhar, eu não sei. Mas a tarde da quatro da tarde, né? Fica travado, tudo parado. E eles têm um sistema de pedágio bem eficiente, né? A gente pegou esse cartãozinho aqui e ajuda a gente a pagar os pedágios. Eu expliquei num outro vídeo pra vocês sobre esse cartão aqui. Que é muito, muito bom pra quem é turista. Quem pega o carro em Orlando e deixa o carro em Orlando, consegue pegar esse toolpass aqui. É como se fosse um sem parar deles e usar nos pedágios. A gente ganha desconto e fica tudo dentro de um aplicativo. Debita do nosso cartão de crédito. É muito bom isso aqui. Você passa na parte de sem parar. Você não precisa ficar parando no pedágio e ter moedas trocadinhas, né? Porque no pedágio deles aqui, eles não aceitam dinheiro alto. Nota grande. Eles só aceitam trocadinho. Então é bom ou ter um sem parar desse aqui. Ou de repente ter o dinheiro bem trocado. Vamos aproveitar que a gente tá na estrada. E conversar um pouquinho sobre regiões aqui de Orlando. A gente decidiu ficar hospedado na International Drive, né? Dessa vez. Das outras vezes, a gente ficou hospedado na região do Lake Buena Vista. É uma região muito central, assim, pra quem tá focado em parque, sabe? Pra quem vai pra Universal, pra quem vai pra Disney. Fica meio que no meio do caminho entre uns parques e outros, né? Ali na região do Lake Buena Vista, né? Onde a gente tá? A gente tá um pouquinho mais perto da Universal. Tá um pouquinho mais pra cima, assim, pensando no mapa, assim, compridinho. Que é 10 minutos de carro. É, não. Dava 6 minutos, né? Seis minutos. É muito perto. E 15 minutos, mais ou menos, pros parques da Disney. Mas o Magic deu 20 minutos. O Magic é o mais longe, né? 20 e poucos minutos. Mas 20 e poucos minutos é algo muito bom, assim, pra quem tá em Orlando. Quando vocês colocarem no Waze, vocês vão ver que são muitos quilômetros, dá uma assustada. Mas aqui tem muitas rodovias. É bem pensado, sabe? Como a gente se locomove. Então, quase que tudo 15 minutos, 20 minutos de distância. Por isso que a gente decidiu ficar nessa parte da International Drive. Que tem restaurantes, é animado, de conseguir o... É bem... É, exatamente. É uma área bem turística. A gente gosta muito de ficar em hotel pelo serviço de quarto que tem. Muitas das vezes, café da manhã, né? Esse hotel, esse segundo hotel que a gente ficou, tem café da manhã. O primeiro não tinha. O que dá uma economia boa pra gente. A gente tem um orçamento X por dia de alimentação. Então, em tese, sobraria esse valor de café da manhã. O que a gente pode ir pra restaurantes melhores ou economizar dinheiro, né? A gente teve a oportunidade de atravessar a rua pra buscar uma pizza. Atravessar a rua a pé pra comer num restaurante bacaninha ali de Longhorn. A gente pode atravessar a rua e ir a pé ali pra Roda Gigante. Tem barzinho, tem lojinha, tem shake-shack. Tem um monte de coisa pra fazer ali. Então, é uma região que a gente gosta muito e é bem animada. Tem um fish-ship que a gente não experimentou. Vamos comer na segunda? Almoço lá? Pode ser. Tá. É bem conveniente, assim, ficar num lugar que vai te poupar tempo na hora de se locomover porque a gente acorda muito cedo. A gente gosta de chegar um pouquinho antes da abertura do parque pra realmente aproveitar muito e ir nas atrações mais concorridas do parque pela manhã, assim. Abrir o parque, a gente vai direto pra essa atração. A gente garante a atração mais concorrida do parque que vai demorar, sei lá, duas horas de fila. A gente pega bem menos fila, muitas das vezes, né, quando não tem eventos assim na cidade como tá tendo agora o Spring Break, que é o carnaval deles. É uma semana de saco cheio, sabe? Tá tendo o carnaval, que é o Mar de Graça. Eu não sei pronunciar essa palavra, vou falar Mar de Graça. Ah, lá tá legal. Tem o carnaval deles, que é o Mar de Graça, que já é um evento e também é a semana do saco cheio deles é essa. Então tá bem, bem lotado. A galera foge do frio e vem pra Orlando no calor se divertir nos parques. Tem muito americano, o turismo americano tá muito alto, né? A gente recebeu um alerta de fogo, é neblina. É neblina severa, que vai ter em alguns condados de Orlando e em Daytona também vai ter. Será se a praia vai tá encoberta? Tá quase, né? Vamos causar desse fogo. Olha que legal, o RMV. Essa parte sai. É, ela sai pra fora. É tipo uma casa isso aí, que a pessoa vai viajar com a casa. É muito legal porque aqui as estradas são boas, né? E aí essas pessoas que usam o RMV param em campings que tem uma baita de uma infraestrutura. Você chega assim, você paga o valor diário. A gente viu na internet 30 dólares, né? E aí você chega na sua vaga, tem aonde você colocar encanamento, coplar-se o cabo que abastece com água, energia elétrica, baita estrutura. Aí tem também vestiários, banheiros fora, né? Do RMV pra você tomar banho, se você não quiser tomar banho dentro do seu RMV. É, o RMV tem entrada de água, saída de esgoto, você liga a luz elétrica, então é bem completo. E o camping, ele te fornece tudo isso. Então você paga essa taxinha pra ficar lá, e aí você tem água e tira esgoto, tem tudo mais, né? Tem tudo. Por isso que a pessoa consegue viver lá por bastante tempo. É, consegue mesmo. E aí você pode, sei lá, botar o pé na estrada e ficar aí o que eu tava falando, seis meses aí, mundão afora, se você trabalha em home office. Então vai que vai, né? A internet aqui é boa, né amor? Pelo menos na maioria dos lugares. É legal, né? Gostaria de ter essa experiência algum dia, viu? Vocês fariam uma viagem assim? Dormindo um trailer e ficar nesse trailer aí por meses? Vocês fariam essa viagem? Me fala aqui nos comentários, porque eu tenho vontade, viu? Não sei se é perrengue, será que é um perrengue chique? Ah, depende. Se for um trailer pequenininho, né? Um caminhãozinho. Pequenininho, né? Se for pequenininho, talvez sim, né? É, tem que ter um pouco de espaço. É, mas aí é uma coisa cara, né? Um brinquedo caro. É, um brinquedão caro. A gente já viu até por milhões de dólares, né? Desses aí bacanudos. Não é barato não. Não sei quanto é pra alugar. Depois eu vou dar uma pesquisada de quanto é pra alugar. E eu falo pra vocês. Não necessariamente você precisa ter um, comprar um, né? Você pode alocar e usar, e depois devolve. Nossa, olha, tá tudo com fome mesmo. É aqui? Esse negócio à direita? É. Que legal. Meu Deus, não dá pra ver nada, Rê. Melhor a gente esperar um pouco. Amor, não dá pra ver nada. Não, não é bom. Não? Eu acho que é melhor a gente esperar um pouco. Ó, o Welcome to Daytona Beach. Uuuuh! Que legal que a gente tá aqui. E chegamos aonde abre o Circuito da NASCAR. O primeiro evento é a 500 milhas de Daytona. Esse evento, junto com o evento da 500 milhas de Indianápolis, são os mais tradicionais e mais famosos eventos automobilísticos dos Estados Unidos. Os pilotos andam 200 voltas durante o percurso, por 500 milhas, que dão mais ou menos 800 quilômetros. O vencedor da corrida leva pra casa 1 milhão de dólares, e ele é obrigado a deixar o carro em exposição até a próxima temporada. Nós vamos fazer um tour guiado, sentados num tram, parando em vários pontos estratégicos e importantes ali da Speedway, e com um guia explicando tudo pra gente. A minha ideia pra esse vídeo é filmar alguns trechos desse tour e colocar numa legenda pra vocês ali um resumo do que o guia tá falando pra gente. Eu acredito que com isso eu consiga passar pelo menos um pouco da experiência e da emoção de estar aqui pra vocês. Os tours acontecem diariamente e começam 9 e meia da manhã e a última turma sai às 3 da tarde. O tour dura mais ou menos 60 minutos e custa 25 dólares por adulto e 20 dólares para crianças entre 5 e 12 anos e abaixo de 4 anos elas não pagam. Ah, e nesse pacote estão inclusas algumas fotos digitais. Se você quiser a versão impressa, você compra lá na hora. Dá pra comprar os tickets com antecedência pelo site deles, mas eu preferi por comprar lá mesmo. Pra gente começar a entrar no clima desse tour, eu quero trazer uma curiosidade aqui. A cidade de Daytona cedeu um terreno com 181 hectares de terra próximo ali do aeroporto a um preço de apenas 10 mil dólares por mês por 50 anos. Tá, agora bora comprar esses tickets. Vocês podem comprar na internet também, antecipado, viu? A gente pensou em comprar, mas sei lá, como a gente não tava tendo certeza, né, que a gente ia tudo, e aqui é o ticket office. A gente comprou os tickets, foi 25 dólares por pessoa pra fazer o tour. A gente vai fazer o tour das 10 e ela também deu um QR Code pra gente tirar uma foto ali. E tá inclusa também no tour, a foto. Depois que a gente comprou o ingresso, a gente tirou 4 fotos. Com uma moça muito fofa, gente. Que moça animada e fofa. Nessa máquina aqui, ó. E agora a gente tá aqui esperando pra começar o tour. E é isso. Muito fofo. Tem um carrinho ali fora. Acho que a gente vai fazer o tour com o carrinho. Não sei, tô animada. Olha que bonito isso aqui na parede, gente. Muito legal, né? Tô animada, tô animada. Tem pouca gente, mas eu gosto, sabia? Até. A gente tá tão acostumado com aquela multidão de Orlando que a gente vem pra um lugar que tem pouca gente e a gente fica até meio assim, ué, cadê as pessoas? Mas é bom, é porque teve um evento muito grande a semana passada. Acho que aí essa semana dá uma diminuída, assim. Foi bom, foi bom a gente ter vindo uma semana depois do evento. E tem sempre a lojinha, né, gente? Sempre tem a lojinha. E ó, a marca deles, que legal que eles tão usando de parceria. Bonita, né? Tomei barra. Olha, bonita essa bola. Bonita. Quanto é? É, não é pouco não. Essa marca não é pouca não. 130. É, chutou baixo. Chutou antes da pandemia. Pós-pandemia é diferente. Pós-pandemia é bem mais caro. Mas tem umas coisas bem legais, né? Olha que bonitos os bottons. Nossa, achei isso aqui o máximo. Achei isso aqui muito legal. Bastante camiseta, moletom. Ah, mas tem camiseta sem ser da Tommy Bahama, né? Vamos ver quanto que custa uma camiseta assim. Assim, ó. 32. Ah, tá tipo parques, né? Da Disney. A faixa de preço fica sempre assim, o boné. Quando você chuta o boné. 28. Tá errando, hein? Tá errando. É por pouco. Verdade, é por pouco. Verdade. Assim, é legal, né? Que você compra o boné e a camiseta, ó. 39. Ah, é legal, hein? Conjuntinho bem bacanudo. Gostei. Vem aqui a camiseta bem dentro do boné. Em épocas que não tem corrida, você pode também pagar pra dar uma volta em um dos carros da NASCAR aqui na pista. A gente viu, né? Pra tentar fazer isso, mas março não tem chance. Se tem evento e tem corrida, então, sem chance de fazer isso. Mas no site tem todos os preços de tudo. Eu vou deixar o link certinho pra vocês. No box de descrição, conseguem clicar lá e ver os preços de tudo, tá? Mas é bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade, imagina que legal. Poder dar uma volta no carro da NASCAR, acelerar com os caras. Deve ser legal. E esse vai ser nosso transporte pro tour pelos próximos 60 minutos. A gente tá escutando de onde as pessoas são. Canadá, Norte de Carolina, New Jersey. São a gente aqui, onde eu tô pra internet. A gente tá escutando de onde as pessoas são. Agora, eu tenho algumas coisas para ver antes de começar. A gente tá escutando de onde as pessoas são. A gente tá escutando de onde as pessoas são. A gente tá escutando de onde as pessoas são. E foi completada 15 meses depois. Em tempo para a primeira Daytona 500. Que foi febrado de 22 dezembro de 1959. Todos os outros lugares. Se você pode olhar lá no passenger side. E, em uma distância, você vai poder ver um lake. Eu quero você começar a pensar sobre o que você acha que tem um lake. Especialmente um de uma das sizeadas no meio. Isso não leva um tempo para nós para poder ir para o tour. Nós vamos entrar em nosso backstretch. E as nós vamos lá para o tráque. Eu gostaria de todos que você olhe para o tráque. Você vai olhar para o tráque. Você vai olhar para o tráque. Para o tráque de turno. Agora, o backstretch continua na outra parte. E é 3,000 feet long. Então, aqui no driver's side do o tráque. Você vai ver um pequeno parte do nosso coro chamado o bus stop. Ou o chicane. Agora, o coro adicionado 1.06 miles para o tráque. É usado para o rolox, motores, carros, e outros grupos que vêm aqui para fazer o teste. Ou para o tráque de tráque. Agora, eu tenho uma pergunta para todos. E eu tenho que ver onde eu posso ver todos os seus olhos. Quantas pessoas lá no dia, hoje, sentiram que eles precisam de um pouco mais de excitement em suas vidas? Aqui no lado do passeio, você vai ver as duas partes do seu signo. Se você olhar para o tráque de tráque. E quando nós viajamos, você deve ter que ver as duas caixas. Essas caixas são onde os Nascar spotters estão. Eles procuram para qualquer problema que ocorre no tráque durante um evento. such as debris on the track or fluids leaking from those cars. Olha, a gente lá. Está na pista de baixo, mas eles vão de lado. Olha, a pista de baixo, mas eles vão de lado. Isso é legal. Just to give you an idea of how high this is. From the double yellow lines up to the back corner and down the top. O que é isso? Meu Deus, socorro. Eles vão de lado, hein? Ele envolve 200 por hora em uma pista de 31 graus. 200 milhas, 200 milhas por hora. Olha isso, aparelham. 320 por hora. Gente, socorro. Que vai ser mais um carro. Isso causas menos dançado para os carros. Mas, mais importante, menos serious injuries para os drivers. Se você olhar para o driver's side do tráque, você vai ver que temos Safer Barrier também. Agora, eu deixei a suggestão na box. E eu disse que não precisa de Safer Barrier por lá. 3,8 milhas por hora. At this time, eu gostaria de apresentar a todos, em frente ao tráque, our 400 million dollar renovated front stretch seating area. Renovations were completed this seating area in January 2016. That seating area is 8 tenths of a mile long. Seating capacity is 101,500. But on race day, with our seats, our standing room areas and our suites, we can accommodate, on that side of the track alone, just under 150,000 fans. The thing that probably jumped out at you when you looked over there are the multi-colored seat sections. Now, what you need to do is look all the way down to the end if possible. This is done on purpose. It's an old television trick. When the television cameras pan across the crowd, it makes it appear that those seats are... Guess what? This is our first stop on the tour today. So, once we do come to a complete stop, I'm going to ask everybody to exit the tram on the passenger side. Please do not go over on that dirt side of the tram at all. Now, please, if you're going to get off the tram, we're going to get off the tram, we're going to get off the tram, we're going to get off the tram. It is steeper than what you... Guys, we're on the road, look at this. That's cool. So, it's the museum at the very end of anybody's who thinks they can climb it. It's like this. We have a 31 degree bank platform in there. Oh, he's down there, Guia. So, give that a shot. Now, I purposely do not watch people climb this. And it's because of what a young lady climbed this 18 degrees banking in three inch heels. And she made it back down. I thought we were going to have a roller, but she made it. I was standing right here. Gente, a gente está na pista. Vamos olhar. É 31 graus. Eu estou de ladinho. Muito legal. Vamos olhar. Vamos olhar para o remonstro. Ouça, eu gostei. 31 graus. Eles correm a 200 milímetros por hora, assim, de lado. E, tipo, vão assim, encostadinhas. Eu estou louco. Dá até na emoção, né? Ok, galera. Se você está prontos, vamos continuar. Ah, que legal. Muito legal. Para chegar lá, vamos viajar a pit road backwards. Pit road is 1,600 feet long. Speed limit on pit road for those NASCAR events, 55 miles per hour. On the driver's side. I know we don't have a lot of traffic out here, but we like to do this, just keep a routine here. So if everybody would, exit on the driver's side. When you go into... You guys are coming in here, this building back here behind me is called the Daytona... He called President's Row. Now, in no time in this tour, am I going to mention ticket prices, and there is a reason... I just said bombs and then bar lounge. At that time, it's not stocked, and it's used for karaoke. Third floor, court... São as suites presidenciais. Aí, todo mundo que fica lá, assistindo a corrida de lá, eles sentam aqui para ver a premiação, que é aqui que fica, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, blá blá blá. E aí, ó, aqui a imprensa, que ficam tirando as fotos, filmando e tudo mais. E ele disse que não ia falar o preço, e acabou não falando. Hehehe. That is one of the places they will put television cameras. Also, coming up here, we're gonna travel alongside these blue garages. We call them the blue garages, except when NASCAR is in town. At that time, they are the X-Finity Series Garages, which is the series right before the NASCAR Cup Series. Now, we are gonna take a shortcut through a separate ticketed area if you come here for an event, It's called the UNOH Fan Zone UNOH is the University of Northwestern Ohio Located in Lima, Ohio Now they do have some majors at that school That could help get you into the motorsports industry But the most unique thing about it Is they have a race track Now can you imagine being a security guard At that college Trying to keep those students off of the track I think that'd be a great job Coming up here on the driver's side You'll be able to see a very nice RV lot That RV lot is the one used by the drivers and owners During our different events here at our track On the passenger side of the tram We have the main part of our road course Just past that blue guardrail We have a 180 degree hairpin turn That we call the International Horseshoe Curve Now the reason that lake was out there Is when they were building this race track Bill France sent his workers to that area They dug out 1 million cubic yards of sand and dirt To form the high banks here at our speedway Today that lake is used for fire safety, irrigation And on the Friday before the Daytona 500 For a fee that goes to charity You can go out in a fast boat and fish with your favorite driver Admittingly that was the year he won his only Daytona 500 It is 20th to 10th and again that year 1998 Now in case you can't tell this already I really do like you as a tour group The reason it should be obvious is we just got to a speed bump There are three of them And when I like tour groups This tunnel is big enough for RVs, haulers and tractor trailers To go through side by side The tunnel was built in 2004 And the amazing thing about the tunnel being built during that year But on the driver's side we have memorable moments in Daytona 500 history Now I want you to check these out carefully We're going to talk about some of them Between now and the end of our tour The tunnel also sponsors this trail that we just started traveling on It is a mile and a half walking, biking, jogging trail Exalta Gate, Exalta is a coding systems company They have the largest van entrance here at our track It serves as the main one for our suites Now the reason that's a rare sighting There are only two times of the year that they uncover that car Number one, major events Number two, when a big gust of wind comes by and blows it off Alright, our next stop is going to be the Toyota Gate Toyota has set up this small road course Highlighted by that rock hill Which is banked at 31 degrees Just like our track Alright, now when we do make this stop up here I am going to ask everybody to exit the tram on the passenger side It's very important at this stop that you not leave any valuables on the tram It's not safe to do so Isso aqui é monstruoso, é enorme, olha isso É, o Delizio eu acho que é o de nove e meia, né? Não, só o DMs, amor Eu acho que é o de nove e meia, né? Eu acho que tá leve, né? Eu gostei do M&M's Adorei o carro do M&M's Eu acho que é o que eu mais gostei Porque a laranja também tá legal, hein, amor? Qual carro você mais gostou? Do preto? Ah, que legal, olha Ele disse que tem duas regras aqui Você pode trazer sua própria comida Não pode trazer copos de vidro, né? Garrafas de vidro, qualquer coisa de vidro E pelo menos oito latas da sua cerveja preferida E tem que também dividir com as pessoas Ah, gente, tá na arquibancada Que legal, olha só Olha isso, tem lugar pra pôr copinho Tem pecado, né? Que bonito E que é Se você quer ver A driver Currently consists of Two hotels Many restaurants And stores A movie theater And apartment complexes But the highlight Across the street Is coming up Take a look At this big Glass-looking building It's called The International Motorsport Center In it Or house The majority Of the offices Of NASCAR Offices Of Daytona International Speedway And the offices Of IMSA Which is the governing body Of the Rolex Series Remember if you like the tour My name is Jeff If you didn't like it Just remember that name Woody Oh, esse aqui é o carro da Vitória E eles deixaram assim, ó O pneu furou E aí eles deixaram o original Não é legal? Ali é a parede de vencedores Ah, aqui tem um cinema, né? Que ele falou Porque a gente pode assistir uns filmes Aqui é a parede de todos os vencedores Achei que tinham mais vencedores Todos os anos Hã? Um por ano Desde 59, ó 59 é o primeiro E o último tá 2021 Ano passado Teve 2020? Teve, olha Não parou por causa da pandemia? Não Não, olha Os três últimos O Trump? O Trump? O Trump? O Trump? É Olha a pistinha, ó Nossa, é muito, ele é muito caralho Olha a foto ali, ó É aqui, exatamente aqui, ó Ele ficou nessa parte aqui Que tá o banquinho, ó Tá vendo? E aí eles tiraram ali atrás Puxa vida, que legal, né? Olha o banco como é É, olha Nossa, tipo É, então Porque imagina Duzentos e poucas milhas por hora Inclinada 31 graus Imagina um acidente Meu Deus, gente E aqui, essa roupa aqui é dele? Ah, ele assinou, ó Ele até assinou o capacete, ó Nossa, que bonito ali Olha Isso aqui é o quê? É o troféu Meu Deus, mas esse troféu não cabe nem na câmera Caramba Olha isso Ó, tá falando pra seguir eles, ó Bora, esporte Rufa Esse aí é aqueles barcos que correm na água Sério? Ele ficava com o vídeo adorando É, olha, é muito não real, né? É muito não real Tá pedindo pra não encostar em nada Porque é tudo original, né? Pelo que eu tô entendendo É, ó, você tá vendo? Olha aquele pitiquinho Aquele é pra mim, amor Nossa, que bonito Que lindo, é bonito Não, sério, gente Olha que lugar Que lindo Nossa, tô impressionado Parabéns, viu? Olha o pneu Que legal É o original? Gente, é o original É museu mesmo Olha a pista, olha a pista Vê se dá pra ver bem Agora dá pra ver bem, hein? A inclinação dela Não, sério, é muito impressionante essa pista Isso aqui eu fiquei muito impressionada Olha que a gente saiu do carrinho lá do tour Ela é uma race queen Olha ela Ela tá ali, ó Olha esse carro Que legal Tá autografado por várias pessoas Puxa vida Que legal Aí tem teatro, né? Aí tem cinema Quer dizer que é a mesma coisa, né? É um Jaguar? Olha o banco, rei Olha o banco, gente Do couro corroído 1956 Olha Olha aqueles carrinhos ali Que a gente via Nos filmes da escola Olha o que eles usam Pra abastecer o carro Olha Acho que bota aqui Nesse furaculo 2005 George Charger Olha pra dentro Que isso? A gente ficou uma hora, então, no tour, né, amor? Foi muito legal O cara que fez o... Como que ele chamava? Joey Joey Muito divertido Super piadista Nossa, ele fazia piada o tempo todo A gente adorou Foi muito legal Muito emocionante pisar na pista Ele faz um 360, assim Ele anda na parte inclinada da pista Tá Ele faz um... Ele falou que ele entrou no shortcut Pra gente voltar Pra ir em uma... Ah, tá Não, entendi Eu entendi Na verdade O que eu quis dizer É que a gente vê tudo, né? A gente vê a pista Vê aonde eles ganham os prêmios Vê ali arquibancada A gente viu uma parte ali da Chevrolet Dentro do carrinho Aí parou na Toyota Pra poder ir pra arquibancada Aí deixou a gente no museu Cada entrada Tem um patrocínio de uma marca, né? Vai Chevrolet Ou Toyota Tinha outras lá também, né? E aí a gente entrou na Toyota Que era uma dessas aí Acho que era uma das principais, né? Tinha até... Não sei se era loja de carro lá Não entendi É, eu também não entendi se era loja Acho que era uma exposição, né? Dos carros Não sei, não entendi também Mas ele falou assim Que é uma área nova, né? De 2016 Não tinha uma escada rolante Não tinha um elevador Pra colocar os carros ali, né? E eles construiram tudo agora A reforma, né? Que eles fizeram Fica encostadinho no aeroporto Gente, eu acho um perigo As coisas encostadas no aeroporto Eu não sei porquê Mas elas... Né? Não para É estranho Você, tipo, tá saindo do lugar Aí você tá vendo o avião aqui, ó Na sua calçada, assim, ó Pousar Sei lá Eu acho meio louco isso Mas foi muito legal Valeu muita pena Muita pena Ele falou que tem que ter o... Que tem o aeroporto do lado Do autódromo, né? Da pista Porque em dia de corrida, né? Todos os pilotos Vêm de jato particular Toda... Toda área VIP Como é tudo celebridade Todos eles vão também De jato particular Ah, que legal! A gente tá passando aqui Pra... Em cima da ponte Porque a gente tá saindo de Daytona Indo pra Daytona Beach Pra almoçar Vou mostrar A gente assistiu o vídeo no YouTube Eu esqueci o nome do canal E ela explicou que se você para de cara Assim, qualquer estacionamento Tipo, no Burburinho É muito mais caro, né? Lembra que o marido dela Falou que eles deram a volta E aí eles acharam O estacionamento mais barato É a praia mais famosa do mundo? Não tô sabendo Tá escrito, ó Ah, é um atirador de pessoas? Viu como as pessoas daqui Gostam, né? De serem atiradas Estilo em humano Ó, 20 dólares O estacionamento aqui 20 dólares? Caramba, que caro A gente pagou isso Mas a gente ficou o dia inteiro, né? Ó, o Joey's, amor É aqui, ó A gente vai almoçar nesse lugar aqui, ó Joey's Crab Shack A gente foi com o Steve's lá Vocês viram? Puxa, o que aconteceu aqui, hein? Depois da volta, né? O que você acha? Ah, vê esse aqui Tchau, tchau